...cidades e assim segue por diante. O G. Santos é da comissão de entrega na cidade de Adema. O Guga é da comissão de entrega aqui em Paraisópolis, que é o primeiro ano de vocês. O Troféu Arte e Movimento foi criado em 2015. Eu criei esse troféu com uma forma de gratidão em 2015 a algumas pessoas que estavam em uma exposição. Eu faço obras de arte, faço mandalas, tá? E ali foi criado o Troféu Arte e Movimento, que hoje está em várias cidades daqui de São Paulo, que está em vários estados e que acontece também em alguns países. E artistas internacionais também já vieram aqui ao Brasil para receber esse troféu. Artistas do farol, artistas da rua, artistas que são executivos, artistas que são advogados, artistas que são pedreiros, artistas que são faixineiras. O Arte e Movimento coloca todos na mesma linha da igualdade. Se o Roberto Carlos estivesse aqui para receber esse troféu hoje junto com vocês, ele estaria sentado ali, teria que esperar a vez dele e teria o mesmo tempo que vocês. E é assim que funciona o Arte e Movimento, tá, gente? E com isso nós conseguimos fazer a maior premiação independente do Brasil. Esse ano nós devemos entregar dois troféus. Esse é o nosso objetivo. Nós começamos hoje a primeira entrega da edição 2022 aqui para nós. Domingo que vem, no próximo dia 4, vai estar acontecendo em Jardim, vai estar acontecendo ao mesmo tempo em Guarulhos também, e vai estar acontecendo em Bangu, no Rio de Janeiro. Olha que legal. Quem organiza as entregas tem que ser pessoas legítimas, do meio do povo, do meio da arte. Pessoas que realmente fazem a diferença. E o Arte e Movimento, ele tem por objetivo o reconhecimento, a valorização de cada um de vocês. Artistas que às vezes falam, poxa, mas eu não mereço receber esse... Então, vamos lá, vamos lá.